Música Como não morreu? Como não morreu? Mano, ele tá sem capa, velho O Andalense ele morre, mano Tem uma Levanta Ah não, pô Levanta Já era, pô Já vou por minha skin na M2, sai Nossa, cara Mano, comi Meu Deus do céu, não é possível A minha é baixinha Mas essa aí tá cara Que tá aqui Skin do QLB2? Tá muito fraco Põe na minha lá, pô Aqui, ó Deixa eu pegar a minha aqui Vem aqui, ó Eita Sai, 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 sobe, sobe Vai, 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 vai Vai, 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 sobe, sobe, pão Vai, sobe Quem foi? Foi os vizinhos? Nossa Ah, tá Aê Ah Ninguém era atrás Vai ficar roubando os nidos mesmo Bagulho Azar, pô Cadê? Cadê os rocans? Que lado, que lado? Todo mundo Que lado? Aqui na banho tem rocans não Que lado? Não, tem uns ester... Você pegou o lá de baixo? Não, tem que pegar de lá Pegar lá O da pedra? Não, o da pedra! Você pegou o da pedra? Não, não, não peguei não Ah, então deixa lá, pô Eita, carai É melhor eu pegar? Onde é que ele tá? Oi, Leandro Mano Onde é que ele tá? Ah, lá na torre Ah lá, ele tá bem trapped E esse é o med Esse bosta Oh, delícia, oh, delícia É agora É de novo É o med, é o med, é o med É o med? É o patrocinador dos hobbits Da torre ele tomou duas resreddings Beleza Isso aí nem renderiza a casa direito pra mim É, hein? Ele tá se curando, tô vendo Ele tá com um M2 Vai um ruxalá, pô 3 bolt Caramba É Como é que você tá vendo isso? Fala pra mim Vamos roketar de novo Vamos roketar de novo Dois, dois, dois Vamos roketar Feito Olha lá Ele quer quebrar centro Ele quer quebrar centro O negócio é ruxalá 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 Tem uma Boa Tá se curando Tem um mirando Sim, sim, sim Tão com 4 pack de bala Porta blindada Tá bom Oh, hackzão Como é que você tá vendo tudo isso? O que? Como eu tô vendo? Não é live Ouvi Ah, você tá na live? Ah, tá, pô Tão fugindo Tão fugindo? Aham Um deslogou O amigo Deslogou lá Só vai, só vai Eles tão marcando Eles tão marcando lá O ult Aonde? Em cima da torre? Embaixo, embaixo, embaixo Em direção a Antena Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ali embaixo no muro Na direção da mira do muro Os caras perra do de vocês Caralho, tem muita árvore Ah, acertei no cê Você morreu? Tem ninguém na torre Vou pegar eles por trás Ah, botão Tem uma da... Hs 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 Boa Tem seringa aí ou o Daniel? É porque não renderia essa bolinha Ô, Bills Mano, fui eu que tinha certeza não Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Fui eu, fui eu, fui eu Tão atrás do Pilar lá Ai, tomei só uma É que você tá sem capa Eu tô sem capa? Eu tô sem capa? Tem medo de AK Ah, não faz isso não Vêi os dois, nem o cabo eu te fretei não Ixi Caralho É? Como assim, mano? Eu não tô enxergando, cara Não dá pra ver, não Como assim? Mas eles tão enxergando nós Mas nós também Tem cara... Tem cara do lado da... Tem cara da esquerda aqui, Daniel O cara lá no morro Amigo deles Um saiu aí Olha aí, ó Tô pelado, hein Infelizmente... Derrume pra nós, velho Vocês querem bolt? Tem um bolt aqui, ó Eu quero, velho Eu tô aqui, tô longe Derrumei, derrumei Tc, tc, tc Já mandam lá Cadê o tc? Cadê o tc? Cadê o tc? Cadê o tc? Aqui, ó Aqui, 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 ó Procurou tc, velho Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui, ó F. É um p5 aí, ó Tá trancado? Passa trancado ã Hã? Tu loot? Dá uma olhada Vai guardar, volta Vai guardar, volta Vai guardar, volta Vai guardar o ropis, vai uno Tem madeira aí? Tc não tem? Madeira? Cc não tem? Pega o TC e vem pra tua base aqui. Aperta o H, puxa tudo aqui. Vem e vem. Vambora. Pega só o TC que é mais importante. Pega só o TC que é mais importante. Pega só o TC que é mais importante. Não, não. Tem fobra ali. Você pegou a Bills. Fobra não. Caramba, não tem. Não peguei nada aí. Tá pegando aí. Sim, sim. Bora, bora. Passa o H e vem, mano. Já era, já era o pegamento importante. Vamos pra onde? Pra nossa base? Centro, né? É isso, isso. Agora acende. Sem munição, mano. Vai roquetar de novo aí, né? Bora dar na porta ali, ó. Só corte nas copas, ó. Onde é que botou o pano? Tem aí? Pano? É. Não, a gente nem tem lá, velho. Precisa um pouco de tecido. Não tem. Tecido vem lá. Eu tenho aqui, ó. Tem um pouquinho aqui. Helicóptero. L na C, hein. Espera o Deus. Não é o L brabo, não? Não, L na C. Vou depolar sozinho também. Quase tiro no outro. Caralho. Caralho. A bala de saída não é a bala não? É, não. Seringa aí, ó. Vamos lá. Tomou. Tomou. Esfldiu, o cara esfldiu, o cara esfldiu, hein? Você não morreu lá, hein? Cheio de coisa. Viu? Vai querer ir lá? Aí, não, não, vamos continuar aqui. Não, aqui mesmo. Deixa eu só pegar aqui só uns... Só, sobre, sobre, no topo aqui, mesmo. Acharei de loot aqui ainda, mano. Não, não, deixa aí, deixa aí. Depois, né, pega. Vai 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 Eu tô descendo Eu tô no hit ali Eu não tô com medo Eu tô em barro Vou vou Ainda tem mais loot lá dentro Pera não, eu tiro a base do cara já desce Sai eu Vai lá na porta Vai quebrou A torre que eu falo Pode cada vez Um miram Derrubou Tem mais trap 2 Tem porta ali Trap 2, eu atiro nela Ah, na base mesmo Olha os cara aqui Olha o L Olha o L Cadê a madeira 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 Cadê a matela Tem pedra aí no outro pauzinho Tem pedra Vem chegando aí Vem chegando aí Vem chegando aí Vou colocar o Tc Cadê o Tc Cadê metal Tc, Tc, Tc tá aqui Tc tá aqui Consegue construir aí já Consegue, consegue Consegue Mas tem que colocar... Cadê metal Acho que precisa na madeira ainda Eu tenho aqui Cadê, drop aí Tô colocando, tô colocando Tô fechando, fechando, fechando Volta pra gente, quebra Vai prosseguir aqui? Pega o que dá e bota no armário aí Ah, TC, TC, TC Pega os mais importantes e bota no armário aí Nossa, isso aqui é puro carbão Tem que estourar essa porta aqui Essa outra aí também tem loot Só que o negócio é o seguinte A gente vai ter que estourar pra lá pra poder vir pra cá Sobe aqui em cima, estoura de cima aqui Abaixo mesmo, né? Afasta bem aí Cuidado pra também estourar a gente Tem pedra não? Tem pedra aí? Tem Tô ativando o cara que tá chegando aí correndo, pelado Cuidado, cuidado Pode ter trap 12 Outra porta, tá o Kronos aqui, vagabundo Vou levar pra cima Zilovol Tc caiu, viu? Ô, faz um... Tc caiu, hein? Peraí, peraí, Tc caiu, peraí Faz uns baú aí também, pô Achei madeira aqui um pouquinho só Tô fazendo, tô fazendo Faz um segundo Faz um baú aí já também E põe fora daquela menina, o bagulinho que tá louco aqui Tc, tc Faz um baú, faz um baú Esses testezinhos aqui não tem coisa boa aí, joga fora Ah, baú madeira Tem madeira aí? Tem um pouquinho Faz um baú então Vem fazer um baú Ó quem quer, ó, Kelly Bell Ó, já viu os nomes aí, ó Blood of Wars Oxi Oxi Ah, tá do outro lado da porta, tá do outro lado da porta Oxi Aqui é o metal Dá pra estourar daqui, ó Então Daqui do cantinho Nossa Não, tu consegue estourar daqui, não consegue aqui, ó Daqui Não, dá não Putz Embaçado, hein? Tu vai morrer daí, velho, certeza Meu Deus Mentira que não vou eu Ah, fi Deu dama? Nada O que é isso? Tava muito perto Nossa, mais baú Nada Ah, tem uns setezinhos aí Tem nada aí embaixo Tem as roupinhas, ó Ah, tinha nada aqui Aí, já dropa o que dá no baú aí Tem sub aqui embaixo, ó Mira, ó As marcas Vitoral Agora eu coloco o que dá aí no baú Peguei aqui pra lá da frente O que a gente podia fazer também, que era a nossa base, velho Tem isso aqui, ó Se liga Aqui, ó Pode passar o zinho Dá pra passar o zinho pra lá? Isso aqui Os padain Tem Isso aí dá pra reciclar Bastante coisa Deixa nós Pega isso aqui pra nós depois Vai ter que continuar estourando aqui, hein? Quebra esse baú debaixo aqui, ó Quebra esse baú debaixo aqui, ó Quebra esse baú debaixo aqui Acabou minhas roquete A sentry tá como lá, os cara quer chegar só se fode Porta de garagem Mas os cara não dano aí né Mas não dá pra tirar daqui não dá Mas eu acho que aqui é o loot final mano Mas pode ser que tenha coisa lá na toa Então faz aqui ó, faz uma porta aqui ó Não tem metal velho, não tem metal Tem aqui, tem aqui No armário, tô fazendo aqui Não vi alguém passando correndo lá Tô fazendo porta aqui Tem cara aqui velho, tá ali volto abaixo, correndo Porra, não sai daqui, tem que quebrar isso aí Conseguiu quebrar, conseguiu quebrar E aí, vai ser? Pode sair? Quebra, quebra, quebra Não, não, peraí, peraí Madeira e pedra, peraí Vou pegar aqui rapidão Não fica na minha frente não, que sim Bora dar tempo hein, bora que vai dar tempo Eu quebro, não, eu quebro ali com madeira Você tem madeira e pedra? Eu peguei ó, falta de metal aí ó Preciso de madeira e pedra mano Eu não tenho pedra aqui ainda Tem um mil de pedra, tu tem ainda aí? Não, não tenho nada Quem tá fazendo isso? É o Robert lá fora Madeira e pedra Aqui da base é? Madeira e pedra Não tenho velho, não tem nem os dois velho Bills tenho, Bills tenho, Bills tenho Cadê? Madeira Aqui ó, a planta Planta eu tenho, planta eu tenho, planta eu tenho Só quebrar Ele quer, você quebra lá, o Bills segura Cadê? Bota a porta antes aqui mano Não, não, aqui tá de boa Não, mas se os caras entrar aqui eles entram Só quebrar, só quebrar, só quebrar Só quebrar, só quebrar Vou ficar de boa, se ele aparecer aí Vai, vai, vai Calma Calma Aqui vai, aqui é nosso Calma Ixi, eu tô sem code lock Eu tenho um code lock, pega, pega, pega Vai moleque, vai moleque Vai moleque Que é sua Taparel Nossa filho Aí, aí, aí Aqui é cheio de coisa Pula, 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 pula Pula, porra, pula Aê moleque Eu peguei algumas coisas aqui velho Peguei metrão aqui pra derreter, SAR Eu me laço, pula, rocha aí Pistolinha Didi mano, ó, tem mais pistola aqui Pusta Foi igual Pusta Garde Pusta Garde Pala Penda Pura 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 Legenda por Sônia Ruberti